Alô sim, por favor Cota Grande Nego Só procura de um sítio para fazer um curso de formação profissional Calma mano, não esquenta a cabeça Venha mesmo agora no São Pedro Cidade Frente a passagem de nível No Centro de Formação Fonte do Sucesso Fonte do Sucesso Centro de Formação Profissional Este centro é meu, este centro é teu É de todos nós Garantimos pra ti um futuro melhor Pois sua formação Vem já, vem já Saber não ocupa lugar Vem já, vem já Saber não ocupa lugar Homem é informado, vale muito Pois se formar e crescer É garantir o teu futuro É agora, tá na hora O limite é o seu Não demores porque temos qualidades Fonte do Sucesso está ali pra ti A solução do teu problema Vem agora Tá na hora Vem se formar Fonte do Sucesso Centro de Formação Profissional Este centro é meu, este centro é meu, este centro é teu Vem já, vem já Vem já Saber não ocupa lugar Vai se tardar Não demores mais Vem investir no conhecimento E vê lá pelo futuro Saber não ocupa lugar Vem agora, tá na hora Vem agora, a fonte do sucesso Tá bem pertinho de ti Vem agora, tá na hora Vem se formar Fonte do Sucesso Centro de Formação Profissional Este centro é meu, este centro é teu É de todos nós Garantimos pra ti um futuro melhor Pois sua formação Vem já, vem já Saber não ocupa lugar Vem já, vem já Saber não ocupa lugar Fonte do Sucesso Centro de Formação Profissional Este centro é meu, este centro é teu É de todos nós Garantimos pra ti um futuro melhor Pois sua formação Vem já, vem já Saber não ocupa lugar Vem já, vem já Saber não ocupa lugar Aureano Virada O blogger da confiança Vem já, vem já Vem já Tava Vem já Tava Eltering Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto